normalmente tem gente que faça esse gringo que eu conheci antes de vir para cá antes ontem uns três dias atrás ele é lá nos Estados Unidos sei para onde lá e cara o pai dele tem Tourette o irmão dele tem Tourette e ele tem Tourette três cara vendo a mesma forma tipo assim é um porcento da população mundial e não é genético então é um tipo assim coloca um porcento da população mundial é pouco pouco para caramba assim é é pouco um porcento de sete bilhões é pouco mas assim a chance de ter na mesma família três pessoas na mesma família é muita sorte ou é muito azar não sei que já então por isso que eu perguntei se era genético então e ele fala para mim que é genético eu acho que por causa do do caso dele né é o caso dele mas para mim pelo que eu vi tal os médicos você tem filho tem só que assim esse filho que eu tenho é do primeiro casamento dela né Ah tá não é se não eu ia perguntar se ele manifestava ou então mas eu acho que ele vai ter né amor porque o bicho é arte né rapaz não para com o sono ele fica lá 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 tomou três minutos de café não para pai aí ele é igualzinho e e e e que eu ia falar a de quando e aí desse cara ele acha que é genético tá ligado porque não tem uma explicação é na verdade a Tourette assim cara não tem um negócio certo ah é genético é de trauma é disse aquilo minha família é meio doida né minha mãe é psicóloga minha irmã tem três irmã né Carla Cláudia Cintia aí uma é pedagoga Cláudia Carla Cláudia assim tudo com você e a Cíntia é e o D né que é Diego aí é tipo assim já é tudo doido a família sabe então não dá para não ter certeza que é de genética não dá para falar que não é porque é tudo doido e também não não dá para falar assim que não dá para não falar que é de trauma porque quando eu era criança tive trauma né um monte de trauma principalmente essa parte você pode ser gatilho ou não exatamente pode ser um gatilho para poder dar uma uma ênfase assim na 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 Tourette tá ligado